Esta semana, no programa Zé Mário Sobrinho. Domingão, o cara vai para a praia, leva o frango assado, farofa, todo mundo lá para o carro e tal. Depois, na hora de voltar, na subida da serra, assim, o carro pega e começa a sair aquela fumaceira, que não é fumaça, é vapor. O que é aquilo lá? Porque se o cara colocou água, de onde vem aquele vapor? Por que acontece aquilo? Mas você consegue tocar do avesso? Eu nunca vi tocar desse lado, mas não sai tudo errado. Quer ver? Dá um acorde aí. Vamos parar. Eu estava parando a entrevista, mas só dá um acorde para a turma sentir a diferença. Vai lá. Agora, vira o lado do violão, só para a turma ver que é verdade. Olha lá, sem efeito, sem nada. Você não é médico, mas o que é esse tal de RPG? O RPG que eu vi lá é postura corporal, essas coisas. É isso que você faz? Daí eu cheguei no evento, eu vi que está tendo concurso de RPG. Eu falei, será que vai um concurso de quem está torto e tal? Não, no caso, o RPG, a Siga, né? É Roll and Play Game, que é mais ou menos em português, jogo de administração e interpretação de personagens. Então, no RPG, o que tem para... Vamos jogar agora. O que nós vamos precisar? Assim, o ADD são vários livros diferentes, né? Os móveis... Não, o cara complica, eu estou tentando simplificar, gente. Esses caras são loucos. Vamos tentar resumir. Eu não sei nada, quem está em casa não sabe. Gente, olha que legal. Deu para aprender. Começou com esse negócio complicado. Resumindo, RPG é isso. Esta semana, no Programa Zé Mário Sobrinho. Programa Zé Maro Programa Zé Maro Na internet e na TV Programa Zé Maro Assista na internet e na TV Ser pobre é... Depois que construiu o barraco, pega tudo que sobrou de cimento e faz um monte de pezinho. Coloca o ferro assim que sobrou e faz aqueles pesos para ficar fazendo exercício e economizar a academia. Dizem que... Engraçado é como a morte acaba com a sua vida. Participe! Mande suas sugestões nesse link. Ser pobre é... Dizem que... Provérbios e o que mais você tiver.